Para iniciar a comparação, o Xiaomi Redmi A3 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 196 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A14 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 201 gramas. Na parte da frente, o Redmi A3 tem tela infinita de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A14, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi A3, vem somente a câmera principal dupla de 8 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A14 traz câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi A3 foi lançado com sistema Android 14 e processador octa-core, junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o A14 veio com Android 13 e processador octa-core, ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Redmi A3 chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A14 também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o Redmi A3 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A14 conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi A3 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do A14 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. Atualmente, o Redmi A3 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A14 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.